Na cidade de Virgolândia, um rapaz de 26 anos foi preso por tráfico de drogas nessa quinta-feira. Por meio de denúncias, a polícia foi até a casa onde o suspeito estava escondido. Uma operação foi montada para prendê-lo. Durante as diligências, o denunciado saiu da residência e entrou em um veículo que foi abordado próximo daquele local. Foi constatado na abordagem que o homem possui várias passagens pela polícia. No imóvel foram apreendidos, tudo que aparece aí, 38 pinos de cocaína, 10 pinos vazios, 19 buchas de maconha, balanço de precisão, celular e quantia em dinheiro. Aí, é para todo lado, né? Virgolândia? Virgolândia, meu Deus, é para todo lado.